Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Olha a galerinha Creio que hoje Talvez vai ser o jogador de fina flora nela Acabando de dar uns Termos finais Pra poder estar isolando Vou jogar a fina flora nela Falta retirar o panachaco de novo Colocar as graves Pra estar encaixando ele direitinho Pra Estar finalizando Pra estar julgando A pintura Foi retirado o Santo Antônio Asfalto traz lá Da capota Tirou algumas coisas Uma alça das portas Os acabamentos do vidro E é isso aí Embana assim Depois que ela estiver toda isolada Vou mostrar pra vocês Beleza E é isso aí Tirar a luz do freio Rampar as portas E dá pra ver direito Que o espaço é pequeno Né galera Arrancou as duas portas Lixou o teto já Agora é lavar e Aí Arrancou a outra Também Novidade Chegou Essa peça aqui é do Acabamento do paraxaco E é isso aí E é isso aí E é isso aí